Senhoras e senhores, vamos em direto para a Faculdade de Motricidade Humana para um exclusivo Última Hora. Jorge Jesus está a dar mais uma das suas palestras. Boa noite. Portanto, estes são os quatro fundamentos da minha objetividade de treinador, que são, portanto, a criatividade, o saber operacionalizar, a liderança, a organização e a paixão. Ronaldo tem-se uma dúvida testes? Já, já, ao ministro, paixão é tipo quando a gente está quase a arrebentar e sai com uma miúda só para, pronto, só para, tipo, para afogar o palhaço, não é? Para pôr a cobrar a cuspir, é isso, não é? Não é nada disso, ó Ronaldo. O quinto fundamento é a paixão durante os jogos. Que até é uma coisa que, portanto, até às vezes até é perigoso por causa das pastilhas, porque eu mastigo-las, portanto, com bastante paixão e se não tiver cuidado depois engulo-os e assim tudo. Diz, Tony. Oh, Jesus, esses princípios dão para aplicar num país onde se fala uma língua diferente, como lá no Tractor do Irão? É pá, portanto, eu acho que sim, até porque se fores ver bem, eu para todos os efeitos nem sequer falo de português, não é? Lá está. Isto é a criatividade. Portanto, eu invento as minhas próprias regras que eu matricantes porque eu sou uma pessoa bastante imaginária, percebes? Rui Santos, diz lá. É, 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 duas coisas. Primeiro, mostraste turfação pelo facto de ninguém comentar que o Jorge tem um corte de cabelo igualzinho ao, 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 ao de Rod Stewart. Depois, dizer que operacionalizar está mal escrito. Está aqui, operacionalizar que está aqui. Ah, está, está, sim, senhora. Oh, Rui, tens razão. Está com dois Cs. É com um C de Serrilha, que é, portanto, que é por causa do novo acordo pornográfico. Agora, vamos, portanto, dar uma oportunidade, portanto, a uma senhora. Está ali a Alexandra Solnada. Alexandra, faz favor. Eu estive a conversar com o Jesus, o outro Jesus, aquele que está no céu. Ele disse-me que os seus discípulos davam uma cabazada ao Benfica, mesmo a jogar de sandálias. Olha, Alexandra, diga-lhe que até o deixo de jogar com um a mais. Ele pode pôr os doze discípulos em campo, que não há problema nenhum. Quem é que é mais? É, o Jaime Pacheco, eu deixo de falar, mas atenção que a gente aqui não pode dizer palavragens, é? É, está descansado, caralho. Pensas que eu sou mal educado ou quê? Fô, ouve lá. É pá, eu adoro ver quando na leira da equipa contrária está todo e do noção e tu a mandas os teus jogadores continuar a jogar. É, pá, é lindo, caralho. É um bode ao futebol. Obrigadinhos, mas olha, acho que cometeste-se aí um erro, que acho que não é bode que se diz que é ode. Acho que é... Não, 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 tens razão. É bode, é bode, é bode. Ah, está além também o presidente Pinto da Costa, como é que está? Está tudo, já voltou do concolove, portanto, quem ganhou aquilo foi o Argentário, não foi? Foi, foi, porque eu ainda não tinha idade. Olha, aqui o Vítor Pereira tem uma pergunta para te fazer. Fala agora, Vitinho, fala. Obrigado, sua eminência. A minha pergunta é sobre o terceiro ponto, liderança. O que é isso e onde é que se compra? É pá, portanto, só, Vítor. Isto da liderança é uma coisa que não se compra. Isto nasce-se com a gente, não é verdade? Ou não, que isto é, como eu costumo dizer, isto é cada macaco no seu mangalho. Portanto, a última pergunta que agora vai além para o doutor Dias de Cunha. Diga, doutor. Como é que ficou ordenada a chave do Toto Loto? Obrigado ao Paulo da semana, Jorge Júlio e Bruno Ferreira.